Bom dia galera, eliminadores do canal e da página que estamos aqui mais uma vez Hyundai HB20, vamos instalar mais um belíssimo produto em mais um HB20 Central Multimídia Processador Quad-Core, 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash Aqui nós estamos na função Picture-in-Picture, dividindo a tela em duas Eu clico no meio ali e posso expandir a tela para o tamanho máximo Ou expandir o YouTube, é igual um celular normal, sensacional Aqui nós temos o menu principal dela, rádio Aqui nós temos a continuação do menu, sensacional, mantém os comandos de volante Normais, funcionando da forma como deve Esse equipamento é equipado com TV digital de série, ele já sai, de série não, ele é um acessório Você tem a opção de comprar ela com TV ou sem TV As troca de canais pela tela, pelo volante, temos o Bluetooth Só parear um celular, que não tem nada pareado O que mais? Esse bem que também nós instalamos câmera de ré Deixa eu ver se eu consigo engatar aqui a ré, mostra pra vocês Engatou a ré, já sobe a câmera automática Não precisa fazer nada, desengatou, ele volta para a tela anterior Um belíssimo produto pessoal, sensacional equipamento Acabamento fica perfeito no carro, ele tem um atualizador aqui Em 13 bandas, 11 bandas 3, 3, 6, 7, 11, 13 bandas Sensacional o veículo Sensacional o sistema de som, né? Temos um som muito bom, essa central multimídia E é isso galera Dúvida para mais informações, é só entrar em contato Siga a gente nas nossas redes sociais A gente gosta de fazer vídeos pequenos, assim Pra não ficar tão cansativo pra quem assiste E de cara já saber o que é aquilo que ela quer Explicando as principais funções do equipamento, né? Essa tela também é de vidro, né? É uma das poucas do mercado que o touch dela é de vidro Capacitivo touch, né? Atena igual ao celular E é isso Dúvida para mais informações, é só entrar em contato Um forte abraço a todos Um ótimo final de semana, hoje é sábado Fiquem com Deus aí E até a próxima